o salve salve rapaziada beleza mais um vídeozão família no vídeo de hoje família o seguinte vou fazer aqui a reação da minha amiga letícia andando na amaraque v6 estilo dambi tá essa amaraque v6 aqui mano do amigo meu tá do amigo mesmo a amaraque v6 tá com a rodona aro 22 mano cromada amaraque v6 vermelha né bem na hora é uma amaraque v6 estilo dambi rapaziada estilo dambi top em suspensão batendo certo tá não é suspensão a essa altura aqui normal ele mandou cortar um pouquinho a mola mas só que eu não queria deixar muito baixa não tá baixo mandado para qualquer lombar aqui tá aqui crava na lombar em mostrar o som desse carro para você galera é um sonsão estilo e não tá a ver aqui você se eu posso tomar no carro abriu pode tá mala acontecer o carro vocês vão ver as portas do carro mas porta do carro tá lotado de lição em deixa eu ver aqui ó e ele colocou o som só nas portas da frente não colocou nas portas de trás amaraque v6 rapaziada estilo dambi da amaraque zona v6 estilo dambi vou fazer a reação da minha amiga letícia andando nesse carro hoje já falei com a letícia letícia vamos gravar um vídeo para fazer a reação você anda no amaraque v6 ela falou que top nunca andei na amaraque v6 então ela não imagina mano que vai andar em uma amaraque v6 estilo dambi tá lotada de sombra isso aí ó mano será que tem só esse carro galera o ledzão batendo certo olha aí ó amaraque v6 estilo dambi essa aqui tá pelo do camelo é nego essa aqui tá muito top deixa o like calma deixa o comentário por novo no canal se inscreva firmeza aqui é o meu camarão de ouro tá meu camarão cor de ouro bem na hora olha aí ó meu camarão cor de ouro vamos tá pegando aqui a amaraque v6 né estilo dambi amaraque zona estilo dambi fecha as portas aqui na porta da monstra calma aí e o pau pau tá abrindo a porta do camarão né já viu mais coisa não tenho sido a maior que vc da entra na hora com v6 aquele modelo brasileiro chovei configura aqui as portas pronto fechou a porta né tá fechando aqui também ó fechou vou subir aqui a loninha cuidar do carro dos outros tem um carro né meu não tem que zerar o carro dos outros também né o cara tem que deixar o carro fazer esse vídeo para vocês ó calma aí tá abrindo aqui esse por então e bora portão abre abriu e fecha o portão fechou daquele modelo mano dá um like nesse carro família para isso aí o namoro que vc de estilo dambi ó bem top obra aí vai roda cromada família tá chamando atenção de imagem aqui para bugar todo mundo no rolê né buga todo mundo no rolê velho aí ó maroc zona v6 top né vamos fazer a manobra da monstra aqui ó deixa eu ver e essa tá top em essa tá chave de imagem rapaziada e bora para o rolê maroc vc de estilo dambi essa aqui tá chave demais isso aqui tá causando no rolê né chama atenção onde passa tá alto o carro tá indo tá alto não tá muito baixo mas o dono falou que queria assim que ele vai vendo quanto para fazenda do estilo aí pega um pouquinho de lama na estrada de lixão aí carro baixo tá ligado né mano aí ó mas tá chave mano tá chave essa mano que vocês lembrei da minha tá já tive uma zero km comprei na loja rebaixei coloquei rodão também aí fui vendi e passei para a l200 triton opa opa eu passei com a l200 triton da l200 triton passei com a fio de touro aí da fio de touro passei com a saveiro g1 olha minha evolução aí eu bora que bora hein só marcha na boneca olha aí gente tem o interior da mostra aí ó a interna da mostra como é topa aí ó chave demais hein essa aqui mandava um sem não não sei nós que é como é que fala velho é isso mesmo tá com 108.000 km rodada 108.000 km rodada ele comprou tinha 90.000 km rodada então rodou um pouquinho com o carro né e chega aqui na casa da Letícia e bora Letícia é outra ali outra casa Letícia tem que buzinar com a Letícia demora se arrumar mano essa casa aqui ali da Letícia e bora gravar Letícia bora gravar Letícia tô com pressa Letícia me agiliza minha minha vida dona Letícia vamos entrar aqui na casa da Letícia espera ela ficar pronta aí daqui a pouco eu volto com a Letícia a família e pronto mano a Letícia tá aqui no carro já se surpreenderam foi Letícia com o som do carro uma sala é uma Amarok V6 Letícia estilo Dambi tá Amarok V6 estilo Dambi vamos pegar a reação dela andando na Amarok V6 estilo Dambi ela falou que ele dá uma volta eu falei mano o carro não é mil tá não vou autorizar ela dar a volta né galera fazer alguma merda batendo alguma pedra subindo alguma calçada né o carro tá lá embaixo vamos lá pegar a reação da Letícia andando na Amarok V6 tá do meu amigo mano Amarok V6 estilo Dambi tá essa aqui tá top demais deixa o like tá bora bater aqui mano 900 likes nesse vídeo se for novo no canal se inscreva marcha na boneca hein bora para a rua da rolê e vamos que vamos saindo aqui da casa da Letícia seja o portão Letícia bora que bora hein só marcha na boneca galera só marcha na na boneca em reação da minha amiga Letícia e a Letícia tá em choque já hein calma Letícia nós tá no toque hein fico com medo não fico com medo não fico com medo não Letícia e aí ó na hora que eu vc top demais mano na hora que vocês bem na hora mesmo marcha na boneca hein rapaziada Letícia falou que tá com pressa que vai fazer vai para o salão ainda fazer a unha e arrumar o cabelo então vai ser um revisão rápido com a Letícia aqui ó eu tenho que derrubar o carro para o dono hoje também mano vai ser um jogo rápido não vou tentar ligar aqui o som mas que eu não tô colocando musa no jogo tá dando um crash será que faz barulho fazer mais barulho aí família faz barulho e até nas portas bate o grave hein e olha o grave vai explodir o alto-falante vai explodir o alto-falante velho que absurdo de grave rapaziada Vamos lá. Rapaziada, teve que tirar a música aqui, mano, que a música pode ser que dá crash no vídeo, beleza? O YouTube tá muito burocrático com essas músicas, não é o YouTube, né? É a música mesmo, tá ligado? Que não pode usar essas músicas no vídeo do YouTube, né? Mano, vou deixar a Letícia na casa dela, ela falou que gostou bastante da Amarok V6. Ela falou que iria fazer um vídeo, ela dirigindo a Amarok V6. Eu falei, Letícia, eu vou comprar a Amarok V6 daqui um dia, vou fazer um vídeo de você dirigindo a minha nova Amarok V6. Mesma, deixa o like, galera, deixa o comentário aí, se for novo no canal, se inscreva, tá? A Letícia gostou da Amarok V6. Amarok V6, pá, estilo Dumb, né? Corre mais que tudo, né? Conforto e tudo mais, ó. E um piloto bom ainda, faz até Drinks com a Amarok V6, ó. Já a voz tá demais, tá? E é isso, galera, vou entregar a Letícia na casa dela. E vou entregar o carro pro dono também. Vamos que vamos, hein? Marcha na boneca, moleque, pode. É, rapaziada, o dia hoje foi corrida, hein? Eu devia ter que começar a gravar aqui de noite pra vocês, ó. Deixei a Letícia na casa dela, levei a Amarok V6 lá pro dono, entreguei pro dono de novo. Depois de fazer uma correria, mano, fui comprar um carro pro meu pai, mais ele, na outra cidade. Vamos buscar um carro, vou comprar um pai, comprou um Celta, um Celta preto, aí, ó. Essa Beiru G1 tá dando um rolezinho noturno com essa Beiru G1. Essa Beiru G1 top, né? Tirei o som da Essa Beiru G1, mano, quero colocar um somzinho nela de novo. Tô pensando em colocar ela, fazer ela estilo Dumb, né? Colocar som na porta dela, colocar um somzinho estilo Dumb nela. Fazer essa Beiru Zinho aqui, um diferenciado, né? Trocar a cor dela. Ou então, trocar de carro, né? Pegar uma, sei lá, outra Amarok V6, outra L200, pegar uma caminhoneta diferente, né? Ou então, quem sabe, uma F250, essas caminhonetas assim, diferentes, né, rapaziada? Bora, bora, marcha na boneca. Rolezinho noturno com essa Beiru G1, hein? Essa Beiru Zinho quadrada, ó. Motorzinho tá original. Tá correndo, vô. Tá topa essa Beiru Zinho, tá? Chave mesmo, hein? Vamos pegar o rolê por aqui, ó. Na rotatorazinha. Não tá no modo Drift, beleza? Tá no modo normal mesmo. Só uma baguncinha mesmo na rotatora, só uma baguncinha mesmo. Marcha na boneca, hein, papai? Você tá doido, muito top, né? Aí, ó. Essa Beiru na top do Camilo, hein? Essa aqui tá pelo do Camilo, ó. Puxa a trava. Você tá doido, aquele rolê noturno. Vou pra casa agora descansar, hein? E marcha na boneca, fiote. Já são outro dia já, rapaziada. Vim aqui na casa da minha avó. Vamos chegar aqui na casa da minha avó. Um tempinho que eu vim aqui, ó. Abra o portão, velho. Eu cheguei, hein? Vou aqui pegar umas mangas, velho. Com um Golfzão Turbo, tá? Carrão que eu comprei. Tem pouco de aí. Comenta aí no comentário desse vídeo. Alguma cor pra me pintar esse carro, galera. Sei lá, uma cor diferente. Um branco, preto, sei lá. Mano, vou deixar o vídeo por aqui, tá? Deixa o like, deixa o comentário. É novo no canal. Se inscreva, tá? E venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, hein? E não parei o Golfzão na garagem. Olha como o carro ficou, hein? Olha como o carro ficou. Bota mais pra trás. Ficou feio assim, ó. Olha pra isso, velho. Olha como o carro ficou, velho. E eu parei o carro na garagem aqui. Olha, a garagem é bem escura, ó. Olha. Oxê. Você tem cavalada as marchas, né? Tá doido? Parar o Golfzão aqui, tá? Tá aparecendo o vídeo na tela? Só você clicar no vídeo desse e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube. Vou arrancar uma manguinha aqui. Aí eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Firmeza?